E aí, galera, tudo bem? Entraremos agora no assunto de eletrodinâmica e começaremos a estudar pela corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de elétron. Se eu tiver aqui um condutor, está passando elétron, está passando o quê? Essa passagem elétron, eles fluem por causa da diferença de potencial, tudo bem? Então, ele vai do menor para o maior. Mas o que a gente está estudando? É o sentido real da corrente. Lembrar, o que vamos estudar daqui a pouco não é o sentido real. Tudo bem? Vamos nessa? Por definição, a corrente elétrica é um movimento ordenado entre as cargas elétricas presente em um condutor metálico. Essa organização de movimento acontece quando se cria um campo elétrico dentro desse condutor, fazendo com que seus elétrons livres desenvolvam um movimento ordenado. Graças à diferença de potencial entre A e B, o elétron é do menor para o maior potencial. E o valor da carga de elétron, que é chamado o valor da carga elétrica fundamental, é dado por menos 1,6 vezes 10⁻¹⁹ com. E a carga Qzã? Qzã é definido como Q igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons e E é o valor da carga fundamental, de menos 1,6 vezes 10⁻¹⁹ com. Temos o seguinte exemplo. Um corpo A de carga menos 1,2 milicombe é colocado em contato com um corpo idêntico B de carga mais 0,8 milicombe. Determine a quantidade de elétrons que passa de um corpo para outro. No corpo de carga A, a carga dele é de menos 1,2 milicombe. E o de carga B, que é de A, que é de B, é igual a 0,8 milicombe. Ao colocar em contato A com B, com a carga resultante, vou somar, menos 1,2 mais 0,8. E ao dividir A e B, vou dividir por 2, porque são corpos idênticos. Qual o valor da carga de A e B? Menos 1,2 mais 0,8, dá menos 0,4. Tiro por 2, vai dar menos 0,2 milicombe. Então, A vai ficar com menos 0,2 milicombe. E B vai ficar com menos 0,2 milicombe. Só que a questão Q, determine a quantidade de elétrons que passa de um corpo para outro. Qual a carga de A antes do contato? Menos 1,2. E depois, o contato? Menos 0,2. Quanto variou essa carga, ΔQ, vai fazer a final? Menos 0,2, menos a inicial, menos 1,2. Diminuindo aqui, vai ficar menos 0,2 mais 1,2, vai ficar 1 milicombe. Lembrando que A ganha carga e B perde. Se eu fizer com B, vai ser o mesmo valor. Mas não é isso que a questão quer. A questão pede. Determine a quantidade de elétrons. O que eu sei? Q não é igual a N é? Q é igual a N. Eu vou fazer ΔQ. O quanto variou? Igual a N vezes E. ΔQ é 1 milicombe. 1 vezes 10⁻³. Q é igual a N vezes 1,6 vezes 10⁻¹⁹. Vamos usar o E sempre em modo, porque é negativo, mas vou usar o que em modo? Qual o valor de N? Quanto foi perdido? Está explicando. Passa para o outro lado, dividindo. 1 vezes 10⁻³ sobre 1,6 vezes 10⁻¹⁹. N é igual a 10⁻³ sobre 10⁻¹⁹. Vai ficar –3⁻¹⁹. 10⁻³ mais 10⁻¹⁹ dá 10⁻¹⁹. E 1 dividido por 1,6, quanto é que dá? Vai dar o valor de 0,625. Como não está em notação científica, passam a casa. Então, qual o valor de N? Vai ficar 6,25. Aumenta o número e diminui a potência. 10⁻¹⁹. Então, terminamos. O que a questão quer? Determine a quantidade de elétron que passa de um corpo para outro. Como A aumentou a carga, quer dizer que o elétron foi de A para B. E quanto foi? Que um perdeu, que ganhou? Perdeu A. A perdeu. 6,25 vezes 10⁻¹⁹. E B ganhou o mesmo valor. E vamos estudar agora a intensidade de corrente. A intensidade de corrente elétrica representa a razão entre a quantidade de carga que passa em determinado tempo em um condutor. Então, a relação de I é Q sobre Δt. E Q é Q, que é a carga. Então, a corrente I é definida como Q sobre Δt. E a unidade da nossa corrente é Iampere. A carga em Cônubre e Δt, que aparece no tempo em segundos. Exemplo. Determine a corrente elétrica no condutor que em determinado ponto passa uma quantidade de 8 vezes 10⁻⁴ elétrons em 20 microsegundos. Ele me deu o valor de N. A quantidade elétrica passou. 8 vezes 10⁴ elétrons. O valor de E, que eu sei que é de –1,6 vezes 10⁻¹⁹. E Q, que é a carga, é N vezes E. 8 vezes 10⁴ vezes 1,6 vezes 10⁻¹⁹. A carga deu 8 vezes 1,6 e 10⁴ vezes 10⁻¹⁹. Não tem a base e subtrair a corrente. Vai dar 10⁻¹⁵. E 8 vezes 1,6 vai dar 12,8 vezes 10⁵. Posso colocar a notação científica? Posso, mas vou deixar para o final. Corrente, carga sobre tempo. Carga nós achamos que é 12,8 vezes 10⁻¹⁹. É 12,8 vezes 10⁻¹⁹. Sobre o tempo. Qual o tempo? De 20 microsegundos. Micro é 10⁻⁶. 20 vezes 10⁻¹⁶. Divido 12,1 por 20. 12,8 dividido por 2 dá 6,4. Por 20 dá 0,64. E aqui, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio o expoente. Minus 15 menos 6 é menos 15 mais 6, que vai dar 10⁻⁹⁰. Vamos botar a notação? Corro a casa. Vai ficar 6,4. Se aumenta o número, diminui a potência. Vezio 10⁻⁻¹⁰. Temos agora o nosso último exemplo. para essa parte introdutória de corrente. E aí, vamos finalizando esse bloco após esse exercício. Lembrar, a lista já está no nosso espaço. Vá lá e faz. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora, se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 A? E a carga máxima armazenada em suas baterias é de 75 Ampere-hora. Corrente não é carga sobre o tempo. A corrente é de 50 Ampere. A carga é 75 Ampere-hora. Qual o tempo? Vou achar o tempo em hora, não é isso? Faço com os credo. 50 ΔT igual a 75. Quem é ΔT? 75 sobre 50. Se ficando por 5, vai dar 15 sobre 10, vai dar 1,5 hora. Mas ele quer qual a autonomia desse carro para se deslocar? A velocidade dele é de 60 km por hora. 60 km por hora. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade dele? 60 ΔS. O tempo é 1,5. Coloco aqui embaixo, faço os credo. Quem é o valor de ΔS? 60 vezes 0,5 vai dar 90 km. Letra C. Chegamos assim ao final da nossa primeira aula de eletrodinâmica. Vai lá no site, pega a lista, faz a lista. Qualquer dúvida, entra em contato comigo. E lembrar, o que estudamos agora? A relação de corrente que é a carga sobre o tempo. Tudo bem? Lembrar, o elétron vai do menor para o maior potencial. Só o fluo elétron, o que tem variação de potencial, é graças ao campo elétrico que existe dentro do fio. Tudo bem? Mas, quando falamos de I, a corrente elétrica, é o sentido convencional. É o sentido contrário ao movimento do elétron. Tudo bem? Forte abraço!